Silenciosa como uma bomba, já dá pra ver que ela tá na lombra Sempre em destaque, nunca na sombra, vê se não fode, não interrompa E pra focar precisa ter um requisito, mas que um papito, quer ser a bonica Toma cuidado que ela dança até com o inimigo, vai correr o perigo de... Vai fazer seu mundo parar, e já sou louco e vai lá Não vale a pena entrar nesse labirinto, eu tô na mente de todos no recinto Danço com a morte, eu gosto do perigo, é o perigo, é o perigo Tu não me toques, eu sou perigosa E hoje a chica está rabiosa Tu não me toques, eu sou perigosa Toda a realidade, perigo, sou de verdade Toda a realidade, perigo, sou de verdade E não te vais a tocar, eu só quero bailar Ai, fita nesta, um bibor latina Não mais te digo, que tu vês o herde Aqui, marro, anjo do seu tipo não se cria O danço em paz, ou eu começo uma chacina Tu não sai daqui inteiro Sinto o cheiro do seu medo E eu quero bailar Vai fazer seu mundo parar Não mexe com a gata, que a frequência é muito alta A mulher é afiada, vai te derrubar do nada E já sou louco e vai lá Sabem que é requisitada e não quer ser incomodada Então sai fora e não faz nada, senão ela vai te Tu não me toques, eu sou perigosa Tu não me toques, eu sou perigosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau